E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, beleza? Dessa vez vamos com a review do episódio 1 e episódio 2 de Together The Series, né? Eu sei que muita gente está acompanhando esse BL, que é o grande BL novo, né? Da GMMTV, que é a produtora que fez Sotos, Dark Bookies, Theory of Love, Muitos BLs aí que o pessoal ama amar ou ama odiar, a GMMTV, ela traz esse sentimento pra gente. Mas antes da gente conversar de Together The Series, não esqueça de deixar o seu like pra ajudar a noção do vídeo e do canal. Já se inscreve no canal se você não é inscrito no botão vermelho aqui embaixo, que vai vir muito conteúdo legal pra vocês, beleza gente? Não se esqueça de dar uma olhada em toda a rede da Boys Love Brasil, que tem muito conteúdo bacana pra vocês. É só checar os links aqui da descrição do vídeo, beleza? Lembrando que eu deixei aqui na descrição os links pra vocês poderem assistir Together The Series no canal oficial da GMMTV, por qual eu torço, eu imploro pra Deus, eu imploro pra quem for, para que ela não bloqueie esse vídeo, gente. E eu já vou explicar esse rolê agora, ok? Então, já deixou seu like? Bora conversar um pouquinho então. Gente, seguinte, a GMMTV bloqueou o vídeo de Together The Series, eu já tinha feito dois vídeos, eles bloquearam. Eu tentei fazer com que eles liberem, eles não querem liberar o vídeo, então eu tive que mudar drasticamente o jeito que a review de Together The Series vai ser feita. A primeira coisa que eu decidi é o seguinte, serão dois episódios por review, ou seja, hoje a gente vai ter o episódio 1 e 2, e na hora que sair o episódio 4, na semana que sai o episódio, numa semana depois de sair o episódio 4, né, que os vídeos do Together The Series vão sair na quarta-feira. Link dos... eu deixei o link oficial pra vocês poderem assistir Together The Series lá onde importa, que é no canal do YouTube da GMMTV, pra gente demonstrar ali o em peso dos fãs internacionais ali, entendeu? Eles já perceberam ali que a gente... é... a gente já conseguiu com que eles liberem a legenda quase instantaneamente, a eles liberarem o episódio, né, demorando ali um pouco cerca de oito horas, em vez de demorar três dias, igual tava. Então, assim, já é uma conquista, eles já tá liberando a legenda em inglês numa velocidade bem rápida até. Então, gente, não se esqueçam de assistir pelos canais oficiais, beleza? É só clicar nos links que estão aqui na descrição do vídeo. Outra coisa também que eu quero comentar com vocês, os moldes da review de Together The Series serão completamente diferentes de Ryu, pelo motivo que a GMMTV não tá deixando eu ilustrar muito esse vídeo. Então, eu vou colocar algumas imagens ali que eu coloco mesmo, que eu espero que eles aceitem, né, que são coisas bem rápidas ali, mas, no geral, eu não irei comentar acontecimento por acontecimento dos episódios de Together The Series. Isso não vai acontecer aqui, ok? Eu irei comentar as cenas que eu acho mais importantes para poder explicar a trama da série pra vocês e eu espero que vocês entendam aí a minha situação. Porque eu tinha feito um vídeo de Together The Series no molde, que eu faço a análise de Ryu. Pra quem não sabe, pra quem é novo no canal aí e acabou de chegar, eu analiso o episódio de Ryu toda semana pra vocês, porque você pode conferir essa análise clicando num card que vai aparecer aqui em cima pra você. Só que, em relação a Together The Series, isso não é possível, porque a GMMTV não deixa. Então, eu irei falar apenas do importante do episódio 1 e 2 dessa vez. Falar um pouquinho sobre Together The Series. Gente, eu sei que os avisos foram um pouco longos, mas, realmente, eu precisava conversar com vocês pra explicar o que tá acontecendo, né? Quem me acompanha no Twitter, pessoal, tava tudo ligado. Eu postei lá várias vezes o motivo de não ter rolado o Together The Series aqui no canal, né? Que a GMMTV, ela tava bloqueando o vídeo. Bom, de qualquer maneira, gente, outra coisa que eu quero comentar com vocês aqui é que vai lançar sábado, agora, mais dois BLs, que é End of Love, que é o novo BL do Pinil, que eu comentei um pouquinho pra vocês nesse BL no meu vídeo de Mundo BL da Series. Eu vou deixar o link pra vocês tirando um card aqui em cima, lá eu falei todos os BLs que vão estrear esse ano, praticamente. E também vai estrear My Engineer, que também é um Boys Love que vai estrear sábado. Então, como eu decidi... Como eu vou trazer um vídeo deles pra vocês, eu decidi deixar você escolher. Então, vai lá no meu Twitter. Esse link tá disponível somente no meu Twitter. Eu vou deixar o link do meu Twitter aqui na descrição do vídeo. A primeira review que vocês querem, né? Qual crítica vocês querem primeiro? Se é de End of Love ou de My Engineer? Pra você votar em qual você quer, é só você ir lá no meu Twitter, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ok? Bom, vamos conversar um pouquinho, então, sobre o Together The Series. Basicamente, gente, a história, ela é bem interessante, tá? Tem um enredo bem legal, eu fiquei bem curioso pra saber mais sobre isso. A gente tem aqui dois personagens principais, que primeiro é o Tyne e o Sarawá. Gente, o Tyne, ele é uma pessoa, ele é um cara hétero que sempre teve decepções amorosas na vida, né? Tem o episódio ali, a gente vai acompanhando ali as várias namoradas que ele teve, ele sempre teve problema ali, ou que não conseguiu encontrar a sua outra cara à metade, mas ele tá procurando, né? O Tyne tá querendo namorar sim. E aí, ele decide se candidatar para o time da líder de torcida, né? Onde ele pode ficar mais próximo das mulheres. Ele fez isso pra ficar mais próximo das mulheres. Quando ele tá ali no treino da líder de torcida, ele recebe uma mensagem romântica, né? Falando que uma pessoa se interessou por ele, que ela quer encontrar ele ali no campo ali de futebol, né? Fica, tipo, todo feliz ali e acaba decidindo ali encontrar essa pessoa. E aí, ele acha que essa pessoa é uma mulher, mas, na verdade, não. Ele fica todo surpreso que quem se interessou por ele ali é um homem, né? Que é o Green. Ele é um gay afeminado. E o Green, ele tá, assim, totalmente apaixonado pelo Tyne, né? Eu diria que ele tá um pouco obcecado demais. E, assim, gente, as cenas que o Green tá com o Tyne, elas são muito divertidas. Eu morro de rir. E eu gosto do Green até. Eu acho ele um personagem bem engraçado, né? Eu morro de rir nas cenas dele, porque o ato é muito bom. O ato é muito fofinho também. Então, eu não consigo odiar o Green, gente. Eu morro de rir. É muito bom as cenas do Green e do Tyne. Mas, enfim, gente, o Green, ele assume ali que ele gosta do Tyne. Fala assim, Tyne, eu gosto de você e eu não vou aceitar um não como resposta, entendeu? Você é hétero, mas você vai mudar, entendeu? Você, bom, eu vou te mudar. Eu vou fazer você se apaixonar por mim. E o Tyne fica, tipo, assim, não, não vai rolar, cara. Eu gosto de mulher. Eu não quero ficar com você, né? E aí, só que o Green, ele... Só que, como eu disse aqui, gente, o Green, ele não aceita. Então, ele meio que tenta... Ele começa a perseguir o Tyne ali, né? Ele tenta ali conquistar o Tyne. E o Tyne fica de saco cheio disso, né? Porque o Green, ele fica invadindo demais o espaço pessoal do Tyne tentando conquistar ele. Então, ele fica, né? Como se fosse uma cola ali. E o Tyne fica muito nervoso. E o Tyne começa a pensar maneiras de fazer com que o Green não fique perto dele, né? De fazer com que o Green desista dele. Por quê? Porque ele já conversou com o Green. Ele já falou, Green, eu sou hétero. Eu tenho atração por mulher. Eu não gosto de você. Eu não vou ficar com você. Mas o Green, ele não aceita, não, né? E aí, ele continua ali tentando. Então, ele compra comida pro Tyne. Ele compra bebida. E busca o Tyne ali no dormitório dele. Enfim, ele fica ali como se fosse uma cola no Tyne. O Tyne fica desesperado. E ele bola planos ali com o ciclo de amizade dele, né? Consiste em eles tentarem assustar o Green. Então, o Tyne combina com os amigos dele ali pra tentar assustar o Green, né? Tentar meter medo nele pra ele ficar longe do Tyne. Gente, esse plano é péssimo. É péssimo, é horrível. E nunca daria certo porque ele é muito forçado. Mas vamos lá. O que acontece, então? Basicamente, o Tyne, ele combina com o Green de encontrar ali no vestiário. E aí, os amigos dele aparecem ali pra tentar dar um susto no Green falando pra ele ficar longe do Tyne, etc. E tal. Obviamente que os amigos dele estão de roupa preta, estão de máscara. Ele não dá pra saber que é os amigos dele. Só que o Green sabe lutar boxe, né? Então, ele já chega assim e já dá umas porradas nos amigos do Tyne. Gente, essa cena é muito engraçada porque o Tyne fica tipo cheia que é merda em talandês. Você é o Green ou o John Wick? Gente, eu adorei essa cena. É muito boa. E aí, isso faz com que o Green além de o Green já estar apaixonado por ele ele começa a ficar preocupado com o Tyne então ele fica ainda mais próximo dele. E aí, o plano dá errado. O segundo plano consiste em o Tyne fingir que ele está namorando uma mulher, né? Porque eles falam ali que o Green está interessado nele, né? O Green está ali como uma cola em cima dele ali tentando conquistar ele porque ele é solteiro, né? Então, se ele estiver namorando o Green vai desistir. Tenta conversar com uma ex-namorada dele ali pra ela fingir ser a namorada falsa dele, né? E aí, esse plano dá errado pelo seguinte o Green conhece essa menina e pra ele, cara a gente não pode ficar junto porque eu já tenho alguém. E aí, vem a menina ali e abraça o Tyne o Green fica, tipo, super chateado e aí, depois a menina até vira pro Tyne e fala assim que você não pegou um pouco pesado? Você não foi muito cruel? E aí, o Tyne ele meio que se arrepende ali e tenta conversar com o Green, né? E aí, ele conta pro Green ali que ele fez isso porque ele não quer que o Green perca tempo com ele, né? Que ele pegue pro Green poder se apaixonar por outra pessoa. Só que aí, o Green vira pra ele falar Ah, então é por isso que você fingiu namorar uma pessoa que já tem namorado? Porque... Então, é por isso que você fingiu namorar alguém que já namora? Por quê? Porque o Green conhece a menina ali que o Tyne escolheu porque o namorado dela é da faculdade dele. Então, gente, dá totalmente errado e quando ele fala isso o Tyne confirma. Então, gente, o Tyne também é bem lerdinho. Gente, a gente vai passar raiva com a lerdeza do Tyne. Se preparem. Eu vou comentar mais dela daqui a pouco ali na hora que eu introduzi o Sarawá mas, gente, vamos passar um pouquinho de raiva aí com a lerdeza do Tyne porque parece que ele é tão lerdo quanto o Wei e o Xi'an de The Untamed, né? Os Indomáveis. Então, tá, gente, é ótimo. Bom, e aí, gente, o Green, ele fica tipo Ah, então... Eu fiquei um pouco triste de você ter feito isso mas agora, já que você veio aqui e você se importa comigo tentou me animar eu gosto ainda mais de você. E aí, ele pega o Tyne e fala assim e ele ainda fala pro Tyne assim Ah, então você fez isso porque você quer testar meus sentimentos por você, né? E o Tyne tipo Não, não, cara Não é isso, não é isso mas o Green, tipo, nem aceita já pega o braço do Tyne ali e eles meio que começam a ter um encontro E aí, durante o encontro o Tyne lembra que esse plano da namorada tinha um plano B que era tentar colocar um remedinho ali na bebida do Green pra ele poder dormir e aí os amigos dele iam cuidar do resto Só que, gente, o Tyne é uma lerdeza só porque o que acontece? Ele pega ali ele compra ali a bebida e coloca o remedinho na bebida do Green só que ele esquece, mano um segundo depois ele esquece se era o copo esquerdo se era o copo direito gente, é de uma lerdeza eu acho que isso é proposital pra gente não ficar com tanta raiva da lerdeza quando ele começasse quando o Sarawá começar a aparecer, gente porque, meu Deus o Tyne é muito lerdo ele é muito burrinho gente, é ótimo e, gente, eu não tô falando isso aqui mas eu adoro o Tyne gente, eu amo ele ele é muito bom o ator é excelente ele é muito bonito também então, eu gosto muito dele e outra coisa sobre o Tyne gente, é que ele é um pouco arrogante né, então, tipo assim ele se acha demais eu sou muito bonito sou muito perfeito então, eu tenho que achar a pessoa perfeita entendeu, é isso o Tyne também tem esse pensamento aí pro Green, né e aí o Green meio que começa a jaço aí o Tyne fica tipo ah, eu dei o copo certo aí o Green fala com ele não, eu tô bucejando porque eu fiquei a madrugada inteira assistindo séries assistindo séries aí o... quem nunca, né aí o Tyne olha pra ele tipo, sorri ele já fala tipo nossa, mano, eu sou muito burro o plano dele tá realmente errado aí ele já cai ali e aí o Green segurando ele e aí aparece ali o Sarawar, né que é um cara muito bonito o Sarawar é interpretado pelo Bright eu vou falar um pouco mais da personalidade dele daqui a pouco vamos seguindo aqui no Tyne, né e aí gente o Tyne acaba desmaiando ali mas como o Green ele fica totalmente hipnotizado pelo Sarawar, né não tem quem não fique, né porque o Bright pelo amor de Deus olhem esse homem ele é perfeito então ele começa os amigos dele conseguem o Tyne ali e aí depois o Tyne acorda no quarto dele e ele fica tipo assim cara, deu errado eu tentei assustar não deu falsa namorada não deu o remédio também deu errado porque o remédio deu errado por culpa da lerdeza do Tyne, né e aí o amigo dele fala cara, então por que você não tenta namorar um homem talvez se você namorar um homem fica mais fácil ou seja, gente o Tyne é um hétero que tá tentando se livrar do cara que ele gosta só que fingindo namorar outro cara genial bom, dito isso bora conversar um pouquinho sobre o Sarawar porque é o seguinte gente, o amigo dele que fala ali pro Tyne que não tem melhor candidato pra ser o falso namorado dele do que o Sarawar porque ele é a pessoa mais popular ele é muito bonito também e o Tyne também ele meio que se interessa ali pelo Sarawar em relação a aparência dele ele acha o Sarawar bonito também então vamos conversar um pouquinho sobre o Sarawar que é o outro protagonista da nossa série mas na dele ele não tem redes sociais ele é muito popular então assim ele tem vários fãs ali, inclusive as fãs dele tem até um nome que são as esposas do Sarawar um negócio assim o Sarawar, gente ele é uma pessoa um pouco mais tímida um pouco antissocial também ele é muito mais discreto ele é muito mais ele tipo assim ele não tem redes sociais então ele não gosta de se expor demais só que ele é muito bonito então ele tem várias fãs ali ele tem várias fãs ali na faculdade quando ele descobri sobre a vida dele e aí é esse o cara que o Tyne decide ali pra ajudar ele a se livrar do Green então eles meio que começam uma caçada pra tentar descobrir um pouco mais sobre o Sarawar que tem a vida muito privada as pessoas não sabem direito sobre ele e aí eles até entram nesse grupo das esposas do Sarawar eles acabam descobrindo ali onde o Sarawar estuda qual curso que ele faz e onde ele vai estar no momento lá e eles também descobrem um pouco sobre a personalidade do Sarawar que ele é até um pouquinho babaca até porque tem uma cena onde a fã pede pra tirar uma foto e meio que o Sarawar pega o celular dela e tira uma foto delas entendeu ao invés de tirar uma foto dele gente é um pouco babaca essa cena eu achei o Sarawar um pouquinho babaca eu entendo ele porque tipo assim ele é uma pessoa privada ele gosta de ser discreto e isso não é possível porque ele é muito popular as meninas assim são loucas por ele então ele meio que fica ali ele meio que tipo só anda e as meninas vão atrás e ele tipo ele nem presta atenção dependendo ele ganha um monte de presente e tipo assim ele ganha comida então ele come mas assim ele meio que fica tipo sabe aquele olhar frio dele adoro gente o Bright é ótimo que pra quem não sabe o Bright é o ator que faz o Sarawar e aí o Time decide tentar conquistar a ajuda dele então eles descobrem ali um pouco mais sobre o Sarawar e na hora que ele ele vai ali e ele acha que ele descobriu onde o Sarawar tá então na hora que ele chega lá tem uma fila de 50 meninas ali e aí tipo o amigo dele acaba comentando que a informação era falsa que na verdade o Sarawar tava em outro lugar só que ele fala isso alto na hora que ele fala isso alto as meninas escutam ali e meio que começa uma corrida ali pra saber pra quem vai encontrar o Sarawar primeiro e aí o Time corre 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 e ele vê o Sarawar ali de costa ele tenta conversar com ele o Sarawar tipo foda-se não sei quem é não vou conversar fica um pouco com raiva e ele chama o Sarawar de Saraleu né gente que se chama babaca em tailandês e aí nisso o Sarawar já fica nervoso e já vira assim já começa a chegar perto dele e gente o Sarawar começa a encarar ele ele vai chegando próximo assim o Time fica completamente sem reação o Sarawar fica tipo o que? o que foi? e aí o Time meio que tipo ele não consegue falar e aí o Sarawar vira pra ele e fala que se ele continuar olhando desse jeito ele vai beijar ele até as pernas dele ficarem em bamba ou então ele vai beijar ele até ele cair e aí depois ele fala tipo você é irritante e aí depois ele sai andando assim e o Time fica completamente sem reação e aí quando a cena corta o Time tipo ainda tá ali tentando digerir o que aconteceu e aí os amigos dele até falam então você quer tentar ir pra outra pessoa né porque o Sarawar parece que você é uma pessoa muito difícil de lidar e tal difícil de conquistar ele ali e aí o Time vira e fala assim não não porque eu vou conquistar ele entendeu é ele que eu quero ele é bonito ele é popular e é ele entendeu e eu sou o Time tá entendendo eu sou o Time e eu vou conquistar ele então o Time ele tem isso né ele tem esse orgulho ali e ele quer o Sarawar ele quer o Sarawar não tem que ser outro não tem que ser o Sarawar e aí até porque eu acho que ele também deve ter pensado assim cara o Sarawar é muito popular ele é muito bonito então assim com certeza ele é o homem perfeito para o Green ficar longe de mim e aí começa ali o Time tentar conquistar ali a ajuda do Sarawar né na verdade começa ali o Time tentar conversar com o Sarawar que é uma pessoa muito difícil ele é muito privado e aí eles descobrem e aí eles descobrem um e-mail ali né o único jeito de contratar pelo Sarawar é pelo e-mail dele ali e aí o Time escreve um e-mail extremamente duvidoso né tipo eu sou a pessoa que você falou que ia beijar até cair e aí eu tô precisando muito conversar com você então assim me encontre pode ser em qualquer lugar e tipo assim é um e-mail muito sugestivo né gente realmente o Time não sabe escrever e-mail e aí depois ele acaba ficando com sono ele acaba adormecendo e na hora que ele ele tá dormindo o Sarawar aparece ali no quarto dele já aparece ali daquele jeito perfeito dele né muito muito sedutor aquele homem e ele já chega tipo assim é então é isso que você quer é que tal é e ele já chega ali no quarto e o Time fica tipo cara o que você tá fazendo aqui e ele foi e falou ué você não falou que a gente pode conversar em qualquer lugar e aí depois o Sarawar já começa a seduzir ele ele flertar com ele ele fala assim é e você quer minha ajuda não quer e já coloca a mão aqui no lábio dele já meio que prepara pra beijar ali o Time fica tipo todo sentindo ali o gay panic só que aí na hora que tipo o Sarawar vai beijar ele na verdade é o Green e aí o Time acorda assustado né e aí ele recebe uma resposta do Sarawar o Sarawar fica puto né falando que alguém mandou um e-mail pra ele pedir no sexo que a pessoa é pervestida e tal e o Time fica tipo Saraleu babaca e aí ele fica tentando ali conseguir conversar com o Sarawar e nisso pessoal eles descobrem ali qual é o carro dele então o Time tentando ali se aproximar do Sarawar ele não consegue o Green aparece ali rola toda uma confusão ali né de uma perseguição ali e o Sem Escolhas entra ali no carro da líder de torcida pra ele poder ir na apresentação ali né ele não queria ir mas ele foi obrigado aí porque o Green tava perseguindo ele e tal e aí quando ele chega lá ele meio que se apresenta né só que antes dele se apresentar o Sarawar e os amigos dele também chegam lá então na hora que o Time tá se apresentando ali o Sarawar meio que tá olhando pra ele sorrindo né e a gente já percebe ali que o Sarawar cadelizado com sucesso coitado já foi cadelizado aí nem chegou nem pronto já tá totalmente cadelizado né assim acho que na primeira cena quando ele falou que vai beijar ele até cair ele falou sério tá gente de que o Sarawar ele realmente tem interesse pelo Time sim eu vou explicar isso pra vocês quando a gente fala da review do episódio 2 ok bom e aí o Time se apresenta ali e depois ele ele confronta o Sarawar no banheiro né e fala tipo o Sarawar cara por que que você tava rindo e aí o Sarawar vira pra ele e fala é o que que você e o Time fica tipo você tá rindo você achou uma apresentação estranha, patética enfim esse tipo de coisa o Sarawar vira pra ele e fala assim não eu achei super fofo e aí ele meio que faz carinha ali no cabelo do Time e o Time tenta pegar o celular dele né e aí o Sarawar fica tipo cara por que que você pegou meu celular e aí o Time tentando salvar o número dele né pra poder contatar ele ali e o Sarawar tentando pegar o celular dele tentando pegar o celular dele ali e aí meio que eles brigam ali e o Time acaba deixando o celular do Sarawar cair no chão e o celular quebra e aí o Sarawar tipo olha super nervoso pra ele e o Time pedindo desculpa e depois o Sarawar meio que pega o celular do Time né tipo assim e fala assim cara pra eu devolver seu celular você tem que consertar o meu entendeu então eu fiz isso aí pra você poder assumir responsabilidade né e aí o Time fica tipo que merda e aí depois o Time tá ali conversando com os amigos dele no computador e o amigo dele já comenta com ele você não tá preocupado o Sarawar com o seu celular não e o Time foi e falou não é porque ele nunca vai descobrir a minha senha gente a senha do Time mas é lerdo e é burro gente sério o Time pelo amor de Deus eu adoro ele ele é muito burro eu adoro gente eu adoro essa lerdeza eu gosto dele eu acho divertido e principalmente quando o ator ele é fofinho e bonito ao mesmo tempo ele tem aquela cara assim meio de lerde gente adoro adoro mesmo e aí que é o Win o ator que faz o Time é o Win e aí gente ele meio que o Sarawar descobre a senha dele e ele tá no Facebook do Time e posta tipo assim eu quero comer o Sarawar eu quero comer o Sarawar e meio que fica postando ali que o Time tá interessado no Sarawar e o Time fica tipo puto e fala pois é então é isso você quer jogar assim então vamos jogar assim e com isso a gente encerra o primeiro episódio ok bom gente em relação ao episódio 2 o que que está acontecendo então o Time descobre que vai abrir uns negócios de clube ali da faculdade então ali clube de natação clube de futebol clube de música clube de culinária esse tipo de coisa que tem lá na Tailândia e ele tenta descobrir ali qual que vai ser o clube que o Sarawar vai entrar porque os amigos dele conversam com ele e ele fala cara se você estiver no mesmo clube do Sarawar você vai ficar mais próximo dele e aí vocês vão poder conversar e você tenta pedir a ajuda dele ali e aí o Time descobre que o Sarawar vai pro clube de música que ele adora tocar violão e que tenta entrar ali no clube de música pra tentar conseguir a ajuda ali do Sarawar aí ele tenta ali entrar no clube de música ele entra inclusive só que depois ele meio que consegue ali conversar com o Sarawar ele tenta ali chegar próximo do Sarawar e aí ele já vira pra ele e fala preciso conversar com você e aí o Sarawar olha pra ele e fala tipo tá, vamos lá aí o Time já joga assim pra ele seja meu namorado o Sarawar fica tipo what the fuck como assim cara tipo vocês já viram pra ele e falam tipo oi nem fala oi não tipo seja meu namorado gente o Time é ótimo e aí o Time vai explicar pra ele não é namorado de mentira porque tem uma pessoa que eu tô tentando me livrar e eu acho que e eu preciso que você seja meu guarda-costas que você finja namorar comigo quando essa pessoa estiver perto pra ver se essa pessoa me deixa em paz gente o Sarawar fala pra ele tá, mas o que que tem se essa pessoa tá interessada em você é bom ter um admirador e aí o Time vira pra ele e fala não, mas eu não quero uma pessoa invadir no meu espaço pessoal entendeu e aí o Sarawar já joga assim pra ele já começa a gente o Sarawar já começa a flertar aqui entendeu por quê porque já tá cadelizado não durou um episódio não durou um episódio o Sarawar já tá totalmente cadelizado pelo Time gente, esse homem e eu quero saber como que o Time vai lidar e eu desejo muita luta pro Sarawar pra poder lidar com a lerdeza do Time viu gente porque nossa o Sarawar ele assim, ele não esconde o jogo dele ele manda dele então tá o que que ele fala aqui é o seguinte ele vai e fala pra ele é, mas toda pessoa precisa de um incômodo na vida né, tá legal e aí o Time vira pra ele e o Time fica olhando pra ele e aí o Sarawar vira pra ele e fala, é, e você é um incômodo na minha pá mano, o Time fica totalmente sem raça ele fica tipo assim e aí o Sarawar sai andando mano ah meu Deus gente, preparem pra berrar e surtar e gritar e passar mal com os flertes do Sarawar que é do Nilo do Saifá de Ryu entendeu esse homem ele não esconde o jogo ele faz muita coisa pra mostrar pro Time que ele tá interessado gente, adora e aí depois mas ele não aceita ali ajudar o Time de primeiro momento né e aí o Time fica tentando ali entrar no clube de música ele consegue ali entrar e acontece uma iniciação ali no clube de música e nessa iniciação acontecem umas brincadeiras bem interessantes né que jurou vários berros né gente os fãs de Together The Series gente porque meu Deus foram cenas sensacionais a primeira é que o Sarawar e o Time tão meio que numa introdução ali então tipo assim eles meio que tão numa posição muito sugestiva né o Time meio que tá deitado assim o Sarawar meio que tá em cima dele sabe tipo o Sam em cima do Wookie mesmo e aí o Time andando ali o Sarawar chegando perto gente essa cena é ótima porque o Bright que é o ator que faz o Sarawar ele tem um olhar frio ao mesmo tempo que é extremamente sedutor é mano não dá pra suportar o olhar daquele cara isso aqui não quer ficar tincaro mano você não consegue tipo não dá pra encarar 5 segundos o Bright entendeu é impossível não sei como que o Win consegue gente porque é sinceridade esse homem é perfeito mas enfim gente e aí depois na outra brincadeira é em relação a eles dividirem um lanche né e aí o Win inclusive até também meio do vídeo que é o o Time e o Sarawar ali dividindo meio que um uma cara dividindo meio que uma comida ali e aí eles tão meio que segurando com a boca aí eles tem que ir fazendo com que a boca dele se aproxima né comendo o negócio junto e aí o Time fica tipo comendo assim aí fica de boa aí o Sarawar tipo já mete já dá um beijo nele assim sabe já vai de uma vez já encosta no lado dele ali e depois o Time fica tipo e todo mundo fica tipo assim e eu fiquei assim então esse cara também gente eu fiquei demais eu dei um berro nessa cena tudo que eu coloquei ela já dominei hoje em dia eu não aguentei essa cena não tava esperando eu morri nessa cena literalmente e aí e aí gente o Time ele depois que essa cena acaba o Time confronta ele confronta ali o Sarawar tipo que diabos cara porque que você fez isso porque que você me beijou que não sei o que e aí o Sarawar vira pra ele e fala tipo foi só um beijo cara um beijinho não dói entendeu ontem você me pediu pra ser seu namorado sabe então o Sarawar ele já tá ali jogando ali os flates dele e o Time fica totalmente sem reação só que aí depois gente o rolê do resto do episódio é o Time tentando ali conversar com o Sarawar pra poder ajudar ele e aí o Time fica meio que desesperado porque o Sarawar não presta atenção nele ele decide prender o Sarawar num armário pra tentar conversar com ele pra poder explicar a situação e tal e o Sarawar fica tipo muito puto só que o plano do Time dá errado porque o Green aparece aí meio que o Time se força ali a entrar no armário e ele fica ali encarando o Sarawar e o Sarawar nervoso encarando ele fica um encarando o outro e a química do Win e do Bright ela é perfeita ela é impecável gente nenhum casal da GMTV tem problema de química eles selecionam muito bem e com o Win e o Bright não é diferente eles tem uma química enorme eles são muito confortáveis um com o outro então é perfeito a cena deles juntos ali é muito fofa é linda é romântica é sexo é tudo e aí eles estão ali no armário e o Green aparece ali e aí o Sarawar make decide ajudar o Time ele despista o Green ali e aí depois o Sarawar make vai embora e aí quando o Time está ali no clube de música ele está tentando aprender violão só que ele não consegue ele não tem noção ali eles também dão para ele um violão com as cordas muito duras então ele não consegue tocar o violão só que aí eles descobrem que o clube de música não vai conseguir sustentar todo mundo que está ali então vai ter um teste ali para saber quem pode ou não ficar no clube de música e aí o Time fica tentando aprender o violão ali ele até recebe a ajuda do Sarawar que é uma cena fofa ali do Sarawar tentando ensinar o Time a tocar violão só que ao mesmo tempo o Sarawar ele fica com raiva porque ele descobre que o Time está no clube de música simplesmente para poder tentar conquistar a ajuda dele sendo que na cena anterior o Sarawar explicou para o Time o motivo dele estar no clube de música é simplesmente porque ele gosta ele gosta da música ele acha a música importante ele gosta de música então eu acho que naquele momento ali o Sarawar ele ficou um pouco com raiva do Time mas assim eu não direi que ele ficou chateado o Time decide fazer um acordo com o Sarawar ele fala para ele que se ele conseguir entrar no clube de música o Sarawar vai ter que topar o plano deles e aí se ele não conseguir ele vai ter que deixar o Sarawar em paz para sempre e aí eles fazem esse trato e aí eles fazem esse trato aí quando chega ali no teste do Time o Time ele fica tão desesperado ele não consegue tocar ali que ele meio que finge meio que finge uma gravação ali de uma pessoa tocando um violão super beijo tipo assim todo mundo percebe gente o Time é muito lerdo porque porque em vez dele fazer isso e tipo ele está tocando um violão escondido e ao mesmo tempo ele não desativou o som do celular então o celular dele toca mano é muita burrice eu acho que eles colocam essa cena gente para a gente não ficar com tanta raiva ficar tipo assim meu Deus que cara lerdo o Sarawar só falta se jogar em cima dele penetrar ele para ele perceber alguma coisa porque gente sério sinceridade a lerdeza do Time está no nível gente é ótimo mas enfim aí ele meio que está ali ele meio que finge ali e depois ele segue com raiva mas ele decide de dar uma nova oportunidade para ele fazer o teste e ele acaba passando e aí quando ele passa ele vai cobrar do Sarawar o trato deles ele fala como eu estou no clube de música agora você cumpra com a sua palavra você vai ser meu namorado falso aí o Sarawar meio que olha para ele daquele jeito sedutor dele e depois ele meio que recebeu ali um presente de uma menina ali e aí o Sarawar olha para ele um pouco nervoso e ao mesmo tempo com ciúmes porque o Sarawar já pega o negócio ali e já escreve assim no post-it não faça isso mais porque ele tem dono e aí quando ele fala isso o Time sorri muito e o Sarawar também sorri e aí o Sarawar meio que sai andando e aí o Time fica tipo ah então você vai me ajudar e o Time sorrindo ali e na hora que a câmera a gente vê ou a visão do Sarawar ele está tipo sorrindo muito gente então esse foi o episódio 1 e 2 de Together The Series eu contei assim realmente as cenas mais importantes eu não pude ficar mostrando todas por causa de motivos que a gente me teve para ela não bloquear esse vídeo mas gente eu sinceramente eu amei e eu já posso começar a soltar algumas teorias para vocês em relação a Together The Series a primeira é que o Sarawar ele está claramente interessado no Time sim quando eu comecei esse Together The Series a primeira coisa que eu pensei para o Sarawar ser tão discreto dele se importar tanto assim é porque deve ter algum rolê dele e eu acho que o Sarawar ele é gay ou ele é bissexual então eu acho que ele tenta manter a vida dele bem privada porque pode ter alguma coisa ali que ele está tentando esconder principalmente na cena onde ele tenta pegar o celular dele a qualquer custo entendeu então eu acho que pode ter alguma coisa ali não sei outra coisa em relação a alguns comentários da autora de Together The Series ela comentou que uma das cenas favoritas dela é justamente essa cena do post-it que eu mostrei para vocês onde o Sarawar pega o post-it risca ali e fala que o Tiny tem dono por quê? porque o Sarawar ele meio que está indiferente mas quando alguém flerta com o Tiny ele fica puto ele fica com ciúmes e ele manda ver ali entendeu tipo assim o Tiny é meu e acabou entendeu então o Sarawar ele está interessado sim e eu acho que esse jogo até onde o Tiny vai perceber que eles estão ali e eu acho que isso é muito interessante entre o falso e o real porque assim para o Tiny é falso mas para o Sarawar já está real e o contraste sobre isso como que vai ser interessante ver o Tiny se apaixonando de verdade pelo Sarawar assim como o Sarawar já está começando a gostar dele gente então assim o episódio 3 já passou como eu disse eu estou esperando o episódio 4 para poder postar reino do episódio 3 mas ele já aconteceu e ele é de berros e berros e berros e muito mais berros e nesse episódio ficou claro que o Sarawar gosta do Tiny eu estou bem curioso pelo episódio 4 porque meu Deus é maravilhoso eu recomendo muito vocês assistirem To Get It The Series é incrível eu gosto muito da química do Win e do Bright são ótimos a série tem um tempo excelente de episódio também o episódio não enjoa é tudo muito bem feito como é uma série da GMMTV eles tem cachê então é uma série tanto quanto grandiosa fotografia bela trilha sonora feita tem tudo ali bonitinho que a GMMTV costuma ter o cachê costuma ter o dinheiro para poder fazer e já está passando das 4 milhões de visualizações todos os episódios juntos de To Get It The Series então é um sucesso sim serão 12 episódios que é o costume da GMMTV e gente eu estou muito ansioso por essa história e outra coisa que eu quero conversar com vocês é que To Get It The Series vão ter 3 casais são 4 casais incluindo o Time e o Saralá mas tem outros 3 ali e o primeiro casal secundário ele já vai aparecer no episódio 4 e quem quer fazer ele é o Frank e o Drake para quem assistiu MyT sabe que a química desses dois ela é impecável então assim gente estou bem ansioso para os outros casais eu espero que eles tenham espaço dele porque a gente sabe como é que a GMMTV trata os casais secundários mas enfim eu amei To Get It The Series e você gostou? não se esqueça de deixar sua opinião aqui nos campos dos comentários dê opinião também sobre o que vocês acharam da review eu sei que eu acabo falando demais mas eu espero que eu consiga ter entretido você aqui mesmo que não tenha tantas imagens assim por motivos de direito autoral beleza? então é isso eu espero que vocês tenham gostado comenta aqui pra mim e eu vejo todos vocês sábado com a review do episódio 8 de Ryu eu vou ficando por aqui muito obrigado a todos não esqueça de dar uma olhada em toda a rede da Boys Love Brasil o link está aqui na descrição do vídeo tem muito conteúdo legal sobre você me sigam lá no Twitter e vote na votação sobre se vocês querem review de My Engineer primeiro ou End of Love que é o novo Boys Love do PNIL então é isso gente eu vou ficando por aqui muito obrigado a todos e até a próxima meus amores e até a próxima